Copa do Mundo de Futebol Feminino vai rolar e a Donny A atualizou seu jogo e trouxe esse evento pra cá. Então o que a gente vai fazer hoje? Tentar conquistar a Copa do Mundo com a seleção feminina. E olha só, estamos de um grupo F com França, Jamaica e Panamá. É isso mesmo. Os outros grupos estão aqui, você pode atualizar seu F23 que você vai ter esse evento aqui maravilhoso. Bom, eu confesso que não tenho acompanhado muito a seleção brasileira aí do futebol feminino. Não tenho acompanhado mesmo, tô perdido. Um tempo atrás eu acompanhava bem mais. Agora eu tô meio assim, então eu não sei qual seria a melhor formação, qual seriam as melhores jogadoras. Eu vou me basear mais realmente no overall das jogadoras. Então olhando o time titular da seleção brasileira, temos aqui a Borges que tem 73 de overall. Ok, legal, mas eu tava olhando aqui ó, nas não relacionadas temos a Luana que tem 82. Então a Luana vai ser a titular da posição. O destaque da seleção é a Debinha que tem simplesmente 88 de overall e tem 5 de fintas e 5 de perna ruim. A menina é braba, tá mano? Ela é excelente jogadora. A capitã é a Rafael, tem 32 anos de idade. Então esse é o elenco aí titular, o time titular que vai atrás aí da Copa para a seleção brasileira de futebol feminina. E já deixa o like e se inscreve no canal. Primeiro jogo é contra o Panamá, vamos ver se a gente garante 3 pontos. Agora rapaziada, momento patrocinador, mas para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você pula essa parte. E se você não curtiu que eu vou mostrar, você pula também, não tem problema. Vamos falar do nosso patrocinador, a Blaze, que para quem não sabe, além de cassino, ela tem a parte aqui esportiva, para fazer apostas esportivas. É muito fácil achar no site oficial aqui em cima, você já vem para a área dos esportes. E olha só, mano, sai infinidade de campeonatos, de esportes, de tudo que tem aqui dentro para você fazer sua aposta. Tem muita coisa. Se você for aqui em cima no site Minhas Apostas, tem tudo que você fez até o momento. E por incrível que pareça, eu apostei na vitória do Vasco contra o Cuiabá, eu mostrei isso na última publi e o Vasco ganhou. Mano, não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. E agora, eu fiz o seguinte, eu estava com 2.602 e apostei na vitória do Flamengo contra o Alcas, pela Libertadores. E esse é outro detalhe que eu tenho que falar para vocês, tem Libertadores aqui na Blaze também, tá? Eu acho que o Flamengo vai passar por cima. A vitória do Flamengo está pagando muito pouco, mas dificilmente o Alcas vai conseguir ganhar do Flamengo no Maracanã. Então, por isso que eu fiz essa aposta aí no Flamengo. Como eu apostei R$1.000 na vitória do Flamengo, saiu de R$2.600, veio para R$1.602 aqui o meu saldo total. Se o Flamengo vencer, eu vou ter R$1.140. Vamos ver se isso vai acontecer, tá? E não se esqueça, se você quiser usar o nosso cupom aqui, look, você ganha um super bônus de boas-vindas. E também para você depositar o seu dinheiro, se você fizer isso via Pix aqui no site, para começar a fazer suas apostas. O dinheiro já cai na hora, é muito simples. Para sacar também dá para fazer isso, é bem rápido e tranquilo. Se você tiver algum problema com a plataforma, eles têm o chat 24 horas para ajudar você, tá? Agora aí, galera, resolvi fazer mais uma apostinha rapidinha aqui com vocês. Além do Flamengo, que eu já mostrei, vamos também apostar aqui no jogo do Palmeiras. Palmeiras e Bolivar, Palmeiras vai jogar em casa. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir, o jogo é amanhã, 8 horas. E é o seguinte, eu botei aqui na vitória do Palmeiras, eu estou com R$1.602. Eu vou fazer uma aposta de R$500 na vitória do Palmeiras. Se eu vencer, meu ganho possível vai ser de R$575. O meu total vai diminuir agora, no momento que eu apertar apostar. Se liga, sai de R$1.600, vai para R$1.102. E aqui no geral, temos já a aposta do Flamengo e a aposta do Palmeiras. Vamos ver o que vai rolar. Tomara que eu tenha boa sorte nessas apostas. E é isso, na próxima publi eu mostro para vocês se deu certo a nossa aposta aqui. Não esqueça, para maiores de 8 anos e sempre muita consciência do que você vai fazer, do que você vai apostar aqui. Nunca use o dinheiro que você não tem para apostar. E vamos lá, hein, começa a partida. Olha, rapaz, vamos tomar gol do Panamá já assim. Lorena salvando aqui. Não, né Brasil? Rapaz, Panamá está jogando muito, gente. Que isso? Pronto, galera, agora vai melhorar. Mudei a câmera. Agora sim, agora a gente vai e ninguém segura a nossa seleção brasileira. Geise. Tentei a finta, não deu. Geise ganhou no corpo. O Brasil melhora muito, hein. Só foi mudar a câmera. Eita. Debinha é a nossa melhor jogadora. E dá para ver que ela é diferenciada. Olha só. Ela é muito mais rápida que as outras, mano. Boa jogada. Vamos confiar na Debinha. Debinha se manda. Cruzamento. Ah, domina. E olha o Panamá chegando. Lorena de novo, mano. A gente não pode tomar uns ataques assim do Panamá, né. Falei, Paraná? Eu estou maluco. Acabei tocando errado. Estou viajando. Estou dormindo. Caramba, agora a gente vai tomar, mano. Caraca, que vergonha, mano. 1x0 o Panamá. Está maluco? Temos que acordar para o jogo. Bom, para o segundo tempo eu vou mudar a Tati. É 4x3. 3x3 da Debinha vai ficar centralizada ali, organizando o jogo. Vamos ver se a gente consegue aqui largar um empate ou uma virada, pelo menos, né. Bora, Geise. A Geise virou ponto. Ó. A Geise achou o buraco. Geise. Geise. Está lá. 1x0. Toca o hino. Não tem hino para tocar. Mas, enfim. 1x1. Não 1x0. Estou completamente maluco hoje. O Brasil empata. Vai, Duda. Aparece aqui. Pua. Elas estão jogando em linha. Se liga. Se a Debinha conseguir passar aqui, ó. A chance de ela invadir a área é grande. Debinha. Linda arrancada da Debinha. Cortou. Debinha. Para fora. Panamá chegando de novo. Nossa, a marcação está muito fraca. Elas chegam fácil. A gente melhorou o ataque e o meio ofensivo. Nesse segundo tempo, agora a zaga está em uma zona. Bora, Kerlin. Também é rápida. Tocou na Debinha. Debinha. Boa, Debinha. Vai, Debinha. Ai, cara. Não está entrando, velho. Boa. Arrancada do Tamires. Vai, Tamires. Vai, Tamires. Vai, Tamires. Jurava que ia entrar. Ah, de novo, mano. Essa zaga é muito fraca. Ah, carlorena. Driblou bonito. Tem que fazer, gente. Tem que fazer, gente. É ali o goleiro. Vai, 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 vai. Fechou, fechou. Virada no finalzinho. Virada no finalzinho. O Brasil faz 2x1. Está maluco, velho. Boa, Brasil. É isso. Tivemos um jogo péssimo defensivamente. Mas o importante é ganhar 3 pontos. Ela correu sozinha. Sem marcação. E finalizou bem. Kerolin é o nome da emoção. Kerolin ajuda demais. O Brasil conquistar 3 pontinhos, gente. Vitória importante para a gente ajustar agora esse sistema defensivo que está na zona. Com mais calma. Vencemos o primeiro jogo. Com a vitória, a gente fica com 3 pontos junto com a França, tá? Panamá e Jamaica acabaram perdendo seus jogos. Bom, galera. Botamos 4x3 de fato no time. E é o seguinte. Debinha vai ser nossa jogadora que vai organizar tudo aqui. Kerolin vai ficar na direita. Zanerato vai ser nosso atacante. E na esquerda, a gente vai ter aqui a Geise, que é muito forte e rápida. E aí, Luana e Francelino vão ser as volantes. Meio campos centrais. Só que a Francelino é mais defensiva mesmo. Ela tem mais defesa e mais físico do que as outras jogadoras da posição. Então, ela vai cuidar mais da parte defensiva mesmo. A Luana também. Só que ela pode subir um pouquinho mais. E aí, manos. A zaga é a mesma. Não mexemos em nada. E resolvi dar a faixa para Debinha, porque ela é a craque do time. Agora, a gente vai pegar a França, que é a líder do grupo. Bora pro jogo. Pra confirmar a vaga nas oitavas da FIFA. Vamos lá, rapaziada. Segundo jogo, espero que seja mais tranquilo pro nosso sistema defensivo. Porque, mano, o primeiro jogo foi horrível. Vamos chegar aqui na francesa. Tem a marcação mais encaixada, sim. Eu espero, mano. O time mais encaixadinho atrás. Mas a França já vem forte. Que isso? Boa, 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 boa. Não me assusta. Tomou bola nas costas da nossa latera. Boa. Nossa senhora. Ai, que lambança, velho. Não, cara. Eu elogio a defesa agora. Tipo, cortamos bem. Cortamos bem. Aí foi lá. Aí, ó. Esse foi o erro. Foi sair jogando ali, mano. Diana, então, foi quem fez o primeiro gol. Que zica, mano. De novo vem a França. Boa. Estamos protegendo. Caramba, mano. Não pode dar mole, não, tá? É roubou a bola e já chutava. Porque as jogadoras de defesa do Brasil são extremamente lentas. Não conseguem botar um pouquinho na frente para ganhar ali. Ó, Debinha. Isso que eu quero da Debinha. Que ela passa aqui, ó. Isso, Debinha. Isso, Debinha. Debinha. Tenta ou o drible não deu. Caraca, as jogadoras da França são extremamente rápidas. Boa jogada delas. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Tem que passar aqui, Debinha. Debinha sempre tendo boa opção. Debinha. Aí, ó. É isso que eu quero dela. Debinha, 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 Debinha. Vamos, Debinha. Ela está com azar de outro mundo. Aí, vai, vai, goleira. Boa. Cara, diferente do Panamá, essa seleção é muito mais rápida da França. No Panamá, a gente estava mais desorganizado no jogo do Panamá. Esse aqui, a gente está mais organizado, mas as jogadoras da França são muito rápidas. Boa jogada. Que bolão. Caracara para fazer. Perdeu. Fez. Fez. Vamos. Gol. Carolin. Carolin, eu amo você. Eu amo você, Carolin. Rapaz do céu, ela foi lá para fazer mesmo, tá? Enfiada de bola linda. Ela tentou por cima. A goleira pegou, mas o rebote, ela estava ligadaça. O Brasil empata. Vamos ver. Estou achando que nossa defesa está dando um bote muito alto. Tá, eu queria que ia ficasse mais atrás mesmo, deixar sair das volantes e jogar. Mas, vamos para o segundo tempo. Debinha. Isso, Debinha. Debinha. Agora, para acabar a zica. Debinha. Nossa, gente. Ela finaliza tão mal assim? Não é possível. Escanteio. Primeiro pau. Briga, briga, briga. Vai ficar com elas. Boa jogada. Luana. Vai passar lá. Que bolão. Carolin. 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 Perdeu. Boa. Debinha. Tentou. Não deu. Geise. Boa jogada. Está impedido, eu acho. Está não. Está não. Debinha. É isso, Debinha. Vamos, Debinha. Vamos. Nós amamos você, Debinha. Que isso. Para tirar a zica. Vai todo mundo com a treinadora. Boa jogada da Geise. Tocou para a Luana. A Luana acha a Debinha. A Debinha vem de trás e faz o gol. O Brasil consegue de novo a virada no último minuto. Mas, ao contrário do jogo do Panamá, esse jogo a gente foi melhor defensivamente. Principalmente no segundo tempo, depois que eu ajeitei a linha defensiva, que estava muito alta. Ficou mais baixa e a gente sofreu menos. Tanto é que vocês notaram que a gente teve menos chute na cara da goleira esse jogo. O jogo contra o Panamá, a goleira salvou bola para caramba cara a cara. Foi tenso. Inclusive, a gente teve nove finalizações contra cinco da França. E mais posse de bola. O Brasil melhorou muito em comparação ao primeiro jogo. E chegamos a seis pontos. Estamos aí praticamente, praticamente, porque ainda falta uma partida. E aí a gente vai pegar a Jamaica. E se a Jamaica vencer a gente e a França vencer o Panamá, ainda pode dar ruim. O saldo de gol está bem parecido ali. É complicado. Bom, na artilharia temos Venegas, na Costa Rica, com cinco gols. E em segundo lugar, temos duas jogadoras ali. Putelas, que é a melhor do mundo, se não me engano, da Espanha. E a Rose, do Canadá, com quatro gols. E vamos agora para o jogo para fechar a chave aqui, né? O grupo F. Se a gente vencer ou empatar, a gente garante a nossa classificação para as oitavas. Brasil-Jamaica, rapaziada. Espero que seja um jogo tranquilo. Mas Jamaica está em segundo grupo, né? Cuidado, cuidado. Boa. Ó a Geis. Ela é forte e rápida, mano. Que jogadora. Debinha. Essa é a craque do time. Já escapa. Pedala. Habilidosa demais. Vai, Debinha. Boa, Debinha. Luana. Quase. Tamires. Caramba, mano. Eles estão bem fechados demais. Agora. Ah, que defesa, mano. Nossa atacante precisa fazer um gol para... Pô, desencantar, né? Acho que ela não marcou ainda. Cruzamento. Deu não. Descanteio de novo. Ela vai tentar... Oxi, tentou o voleio. Debinha. Fica a bola ainda. Debinha. Que isso, Debinha? Eu falei. Ela desencantou com o gol no jogo passado. Ela tentou o drible. A bola volta para ela. E aí, mano. Ela simplesmente faz isso. Senhoras e senhores. Debinha. Olha isso. Sem chance para a goleira. Se chutando normal não entra. Tem que chutar diferente. E aí, funcionou. É, rapaziada. Eu estou a fim de dar chance para outro atacante. Deixa eu dar uma olhadinha que a gente pode fazer aqui. A Adriana é mais rápida que a Zanerato. Mas perde em várias coisas, né? O que eu posso fazer também para testar é botar a Geise de atacante e entrar com a Queiroz. Que é mais rápida aí que a Zanerato. Vamos ver. Olha a Debinha. Já toca aqui na Geise. Geise invadiu a área. Geise! Que isso. Já fez mais que a nossa outra atacante, hein? Debinha. Vem, vem, vem. Debinha. 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 Que isso. Geise de novo. Ó a Zagueirona. No! Vamos, Rafael. Acertou uma patada. Pega lá, minha goleira. Olha o chutaço que ela acertou de esquerda, mano. Sem chance. Uma bomba, velho. Com uma curva impressionante. De novo a Jamaica chegando. Gol! Tava tão bem sem tomar gol, mano. A defesa tava tão boa. Simplesmente nos últimos, sei lá, dois minutos a Jamaica veio com tudo pra cima e a gente não conseguiu segurar. Final de partida, 2x1. Foram três jogos 2x1 pro Brasil. Esse aqui foi a nossa melhor atuação. Poderia ter sido muito mais se a goleira delas não fosse simplesmente o Tafarel, né? Sei lá, a melhor goleira do mundo, da história do futebol. Dez finalizações contra três. Olha a posse de bola, 61% contra 39. A gente jogou muito. A defesa foi muito bem, apesar de ter tomado aquele gol. A gente só tomou três finalizações. Foi o nosso melhor jogo aí no geral. Em ataque, defesa, meio campo. E garantimos a primeira colocação do grupo. A França ficou em segunda, então essas duas seleções avançam aí na Copa do Mundo. E olhando a artilharia, Putelas empatou com a Venegas. E elas são as artilheiras atual da Copa do Mundo. Eu tô curioso pra saber. Já sei. A gente vai pegar Marrocos. Então, oitavas de finais definidas. Temos Inglaterra e Austrália. Inglaterra já mandou a Austrália pra casa. Canadá e Haiti. Canadá já mandou Haiti pra casa. Alemanha e França. Jogaço Brasil e Marrocos. Tem tudo pra ser um jogo difícil. Suíça e Costa Rica. Costa Rica já foi embora. Espanha e Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país anfitrião da Copa. E a Espanha acabou eliminando elas aí por 5x4 nos pênaltis. Estados Unidos 2x2, Suécia 1. E a Argentina perdeu pra Holanda de 1x0. Na fase de grupos, Suíça, se liga, Canadá, Alemanha e Brasil. Só essas 4 seleções aí tiveram 100% de aproveitamento. E aparentemente o Canadá teve a melhor campanha da fase de grupos. Com 8 gols marcados, só 2x6 de saldo positivo. Minha maior dúvida atualmente é simplesmente a Zanerato. Ela não tem rendido bem. Ela é pesadona. E cara, eu não tô curtindo ela não. Mas eu vou testar um negócio com ela. Eu vou botar uma instrução nela pra ela virar pivô. Porque ela é grandona, ela não é rápida. Ela finaliza bem, mas ela nunca tem chance de finalizar. Talvez ela virando pivô e a Debinha passando e as pontas também. A gente consiga organizar esse ataque. Senão eu vou botar realmente a Gil lá na esquerda. E a Geise vai virar nossa atacante que ela é muito rápida. E criou várias oportunidades jogando no ataque no lugar da Zanerato. E é isso. Brasil e Marrocos. Aí vamos nós. E vamos embora. Ela já vem tocando aqui. Olha o chute fora da área. Rapaz do céu. Quase que a jogadora do Marrocos aqui. Abre o placar. Olha só. Tinha quatro jogadoras brasileiras em volta. Ela mesmo assim meteu o chutaço. Descantei pra Marrocos. Tira daí. É nossa, é nossa, é nossa. Boa, Geise. Boa, Geise. E vai, Geisuda. Se mandar. Bolão, hein. Caroline. É só caprichado pra fazer. Caroline. Caroline. Contra ataque de manual. O Brasil abre o placar nas oitavas. Geise pra Caroline. Caroline, eu acho que é a nossa melhor finalizadora, tá? Geralmente quando ela vai assim, ela não perde. Ó, 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 ela é forte. Boa, mandou bem, mandou bem. Geise. Vai, Geise. Que isso? Vamos, Geise. 2x0. O Brasil faz mais um. Geise, que jogada, mano. As pontes estão voando. Eu não sei se teve uma falha da goleira ali ou desviou a bola. Olha, cortou pro meio. É, desviou, mano. Desviou na zagueira e pegou a goleira. 2x0 pro Brasil, velho. Que vantagem preciosa. Importante. Ó a Bia. Bia bem melhor nessa partida. Que bola pra Geise. Vamos. Mais um. Mais um. Pra fechar o caixão contra a Marrocos. 3x0 pra ficar muito bem. Uma vantagem muito boa. E a Bia tá jogando muito. A Bia tá jogando muito como a função que a gente botou de pivô. Ela tá fazendo uma pivôzaça ali absurda. Ela protege, ela toca bem. E as pontas estão aparecendo bem demais. De novo, Debbinha já solta aqui. Na Geise. A Geise vai pra cima. Lá vai a Geise. Lá vai a Geise. Lá vai a Geise. Acabou, acabou, acabou. É mais um da Geise. Jogando o fino do fino. Ela vai tocar na frente. A gente vai tomar agora. Pegou o goleiro. Isso. Uau. É isso. Tem que ter goleiro bom também pra quando precisar. Tamires na marcação. Conseguiu fazer o passe. Driblou bem. Nossa. A Lorena tá muito firme nessa partida. E acabou. 4x0. Outra belíssima vitória do Brasil. Bem armado em campo. O Marrocos foi pra cima. Foi difícil segurar eles. Mas o Brasil mandou muito. A gente voltou a sofrer mais finalizações nesse jogo. Mas o Marrocos também é melhor que a última seleção que a gente jogou. Que foi a Jamaica. 6 finalizações contra 7 do Brasil. O Brasil foi muito preciso. Inclusive elas tiveram mais posse de bola. Aí no geral o Brasil se defendeu bem. E olha só rapaziada. Com a eliminação aí do Marrocos. A gente vai pegar Canadá, filho. E aí é um grande problema. Que Canadá é a atual campeã olímpica. Se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que tem alguma coisa do tipo. Eu acho que sim. São campeãs olímpicas. E é Brasil e Canadá, filho. Bom. A artilheira do Brasil é a Geis. Está com 4 gols. E depois vem a Carolyn com 3. As pontas estão voando. Debinha jogando bem. E a nossa zagueira Rafael é a outra que tem um gol. A atacante está zerada mesmo. Que é a Bia Zanerato. Mas ela tem duas assistências. E no jogo passado ela fez realmente um trabalho muito bom de pivô. Eu acho que a gente conseguiu achar a melhor seleção possível para o Brasil. Com o elenco que a gente tem. Mudamos a tática. Mudamos a função dos jogadores. E eu acho que o time ficou legal. O problema é que agora é Brasil e Canadá. Então vamos ver o que vai rolar. Ele começa a grande decisão das quartas de final. Brasil e Canadá. O jogo mais difícil para a gente com certeza. O Canadá já veio para cima. Já dá ali. Isso, Tamires. Também ainda estava dormindo. O Brasil é muito lento na zaga. Que isso? Rapaz, que nervoso, gente. Escanteio. Boa, boa, boa. Debinha. Escapou bem. Debinha. Jogadaça da Debinha. Lá vai Debinha. Lá vai Debinha. 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 Golaço. Entortou a zaga inteira do Canadá. E depois finalizou bem. Dessa vez, 1x0 para o Brasil. Um jogo muito difícil, gente. Não deixa, não deixa. Olha como gira, olha como toca. Não deu tempo de ser feliz. O Canadá empata. Sinclair. O Canadá já vem para a virada, tá? Se deixar, eles viram. Eles jogam muito. Vai, Tamires. Boa. Lawrence. Ai. Quem que vai? Quem que vai? Tamires ficou olhando. Driblou. Zaga safada. Na verdade, a Tamires ali ficou olhando, cara. E a Sinclair é um monstro, né? Olha lá. Ninguém foi, velho. Demorou para alguém sair na bola. Ia buscar o jogo. Conseguiu o passe. Debinha. Debinha. Isso, Debinha. Isso, Debinha. Resolveu brilhar e muito. O Brasil empata. Não podemos perder nenhuma oportunidade que essa seleção do Canadá é embaçada. Boa jogada da Bia. E a Debinha finalizou bem com a esquerda. Olha a Debinha já vindo. Debinha que é a hat-trick, hein? Bia. Isso, Bia. Boa. Debinha. Defesaça da goleira. Vem, Debinha. Escapou bem. Deu uma girada. Ah, era mais uma. Era mais uma. Debinha puxou, hein? Debinha apareceu muito bem. Lá vem, Debinha. Lá vem, Debinha. Lá vem, Debinha. Bora, Debinha. Head-trick da crack. Ela é a mulher da seleção. Esquece. Olha que chegada da Debinha, mano. O Canadá mexe. O Brasil está na frente de novo. Que jogo, amigos. Não pode deixar a Sinclair e a Rose jogar. Já notei que as duas são completamente diferenciadas. É outro ritmo. O Rose errou o passo. Foi falar. Foi boa. Vou falar mais delas. Debinha. Hoje ela está... Debinha já sai da primeira. Vai, Debinha. Bia. Boa jogada da Bia. Vai. Cruzamento. Ai, ai, ai. Debinha. Rapaz do céu. Perdeu uma bola ali. Chegaram a perigosa. Sinclair. Ai. Morena. Escatei de novo. Boa. Tira o escanteio para longe. Se manda. Vai embora. Passa. Tocou na Geise. Jogadaça. Geise. Cruzou. Não. Não era um gol para fechar o placar, manos. Vamos segurar a bola. Debinha. Boa bola. Vai. Debinha de fora da área para acabar o jogo na trave ainda. Na trave ainda. Pode acabar, Juizão. Acaba, acaba. Acabou. O Brasil passa. Nossa senhora. Que jogo difícil. O Canadá é monstro. O Canadá é monstro. Mas essa jogadora estava iluminada. Faz hat-trick e leva o Brasil para uma semifinal. E com a vitória contra o Canadá, o Brasil vai pegar a Inglaterra e eliminou a França. A França até então, a gente tinha vencido na fase de grupos. Interessante. E do outro lado, Estados Unidos e Holanda. E só para você ter uma ideia, Debinha com hat-trick se juntou na artilharia com Putelas e Venegas. Muito bom. Só que as duas já foram eliminadas. Então assim, Debinha tem chance de terminar como artilheiro campeonato. E agora, bora enfrentar então a Inglaterra. E começou a partida, hein? Vamos ver se a Inglaterra vai ser tão assim complicada como o Canadá. Eu acredito que sim. Boa. Debinha. Debinha achou aquele espaço maravilhoso. Se manda, Debinha. Manda, Debinha. 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 Para fazer o primeiro. A artilheira da Copa do Mundo marca. E sai para a torcida, Debinha. Arrancada espetacular. Se manda. Bate bem. Que isso. Melhor início possível, gente. Que bola. Lanço seguinte. Poxa, as zagueiras brasileiras são lentas. Quando o adversário recebe um passe, a gente não consegue alcançar. Se a gente não está marcando muito em cima, já era. Olha lá. E ela bateu ali, velho. Bateu bem, né? Sem chance para a goleira que tem pegado bem. Tudo igual. Vou deixar a G. Ah, não. Deixa continuar, Juizona. Está maluca. Atrapalhou tudo. Debinha. Ganhou, não. Perdeu no corpo. Geis. Olha só, Debinha. Foi mais esperta. Debinha. Driblou. Debinha. 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 Eu amo a Debinha, gente. Ela é braba. Ela é braba, Debinha. Rapaz do céu, Debinha. Coraçãozinho para você, Debinha. Que você faça isso na vida real também. Jogue muito. Olha lá, olha lá. Como a gente sai da goleira. E depois finaliza para fazer o gol. Debinha. Tem jogado muito Debinha. Já vai pedalando. Olha, Debinha. Foi falta na Debinha, gente. E o contra-ataque da Inglaterra agora. Tamir se manda tentando alcançar aqui a jogadora da Inglaterra. Tocou atrás. Passa no meio que levantou. Boa, dominou errado a sorte. Boa, Bia. Geis e Debinha. Debinha se manda. Cruzamento. Taçou. Perdeu. Era a Bia. Mano, a Bia não vai fazer um gol na Copa do Mundo. É isso? Jogadaça do Brasil. Que saída espetacular. Luana. Se manda, Luana. Vai fazer. Vai, vai, Bia. Vai, Bia. Para acabar com todos os seus problemas, Bia marca. Ela encerra o jejum da Copa do Mundo. É isso. É importante ter ela nessa reta final, manos. E ela tem jogado bem como pivô. Mano, a nossa saída de bola foi tão linda. Tão linda. Vocês viram, né? Toda jogada saindo lá de trás, tocando bem a bola, saindo da pressão. E aí, mano? A bola chega na Luana, ela carrega, toca na Bia e a Bia faz o gol. Lá estava em cima. Boa. O corpo protege. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Olha, Bia. Boa jogada de novo da Bia. Debinha. Que adiantada linda. Vem Debinha. Vem Debinha. Vem Debinha. Caboce. 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 Monstruosa da Bia. Debinha. Simplesmente a melhor jogadora da Copa do Mundo. E, cara, que jogada da Bia, hein? Olha só. A gente explora a velocidade e a Debinha está acertando tudo. Tem que fechar. Tomamos mais um. Nobs. Diminui. O Brasil toma mais um, mas beleza. A classificação está encaminhada, gente. Falta só cinco minutinhos. Ó, a Debinha até tira uma onda agora, ó. Já era para as inglesas. Já era. Não tem mais jeito. E a Caroline ainda vai para cima. Solta na Bia. Vai a Bia. Olha a Bia. Tentou fazer golaço. A Debinha vai para cima. Vai brincando aqui. Não dá para roubar a bola dela. Impossível roubar a bola da Debinha. O Brasil está na grande final. A gente vai em busca do título inédito para a seleção brasileira feminina. Cara, oito finalizações contra duas. Jogaço da seleção. E bora pegar a Holanda na grande final que eliminou os Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos sempre muito forte. Então, Brasil e Holanda aí na grande final da Copa do Mundo. E olha só, a Debinha chega a oito gols, mano. Debinha dispara. Na assistência, Morgan dos Estados Unidos tem sete lá na frente. E aí a Bia tem quatro. E a Luana brasileira também tem quatro. Nos últimos dois jogos, a gente eliminou Canadá e Inglaterra. Só que, não sei se vocês notaram, né? A Geise, que estava brilhando até o momento. E a Caroline, que também estava brilhando muito. Elas meio que sumiram nesses últimos jogos. Foram jogos onde a Debinha chamou mais a responsa e decidiu. Essa é a verdade, cara. Porque as marcações estavam mais pesadas, assim, nas pontas. A gente não estava conseguindo infiltrar. E a Debinha chamou para ela e fez tudo o que ela fez. E é isso, rapaziada. Vamos para a grande final, então. Holanda e Brasil. Chegando a hora, vamos conhecer as campeãs do mundo da Copa do Mundo FIFA. Para você que acompanha a tela ao vivo da EA Sports, é hoje. Grande final da Copa do Mundo FIFA. Com o dia de gritar, é campeã. E é isso, rapaziada. Começa a grande final da Copa do Mundo. O Brasil pode conquistar seu título inédito. Jogando muita bola nessa Copa. A seleção, vamos ver se a gente confirma. Bia já gira. Muda. Bia. O Brasil já vem para cima. Debinha. Quase, 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 quase. Bia. Bia protege, ganha no corpo. Protege de novo. Boa jogada. Debinha tentou na Bia de novo, não deu. A Holanda não conseguiu atacar ainda. Vamos ver agora. Debinha voltou para ajudar. Tem que pegar na veloura, pô. Tamires vai fechando. Boa, Tamires. Fogou bem. O Brasil vai tentando espaço. Tamires. Jayse. Olha, mano, está difícil. Tamires, bateu. Pressão nossa. Jogadaça. Jayse, bateu. Que defesa. Rapaz, o Brasil jogando muito. Escanteio para o Brasil. Cabeçada da Bia. Quase, mano. Debinha, vem buscar. Débinha se manda. Debinha se manda. Vai, Debinha. Vai, Debinha. Vai, Debinha. A craque. A jogadora. A incrível Debinha. Abre o placar na final. O Brasil sai na frente. Vamos, rapaziada. Agora ela não perdeu. Adiantou bem, correu bem e finalizou. Ai, ai, ai. Boa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Olha, saiu errado o Tamires. Não, não, não. Lorena. Tira daí, tira daí, tira daí. Lorena. Que defesaça agora que ela fez, mano. Boa. Caroline. Caroline. Dei muito espaço. Arrancada forte daquela. Vai, bate cruzado. Pegou a goleira. Olha que roubada da Tamires, mano. E a Bia recebe. Em posição para avançar. Vai, Bia. Não é a dela a velocidade, né, gente? Não tem jeito. De novo explorando a Caroline. Ela é muito veloz. Caramba, hein, Jensen. Mandou bem. Ih. Saiu mal. Defesaça da goleira. A Bia vai brigar de novo. Não deu. Debinha. De três dedos. Vandão, sei lá. Está pegando tudo. Vem o Brasil de novo. Debinha, que bola para a Bia. Bia, Bia, Bia. Não pode perder, Bia. Olha o Brasil fazendo pressão em cima. O Brasil está jogando muito a final. Só que a gente não está aproveitando as oportunidades. Está um placar perigoso. Que bola. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Está um placar perigoso. A bola vai para o gol. Um passe absurdo. Da Holanda empata, velho. E uma finalização potente no ângulo. Olha isso, velho. É, rapaz. Tentou puxar a Kerole em linha. Ela consegue escapar. Boa arrancada da Kerole. Chuta. Defesaça de novo. É isso. É isso. O Brasil dá a resposta imediata. Faz o segundo. Uma arrancada forte na nossa ponta. Olha lá, mano. Ela se manda. Se manda. Bateu. A goleira pegou. Essa goleira é um absurdo. Mas o rebote foi nosso. Boa, Santos. Bola para a Debinha. Que bola para a Kerole de novo. Vai Kerole. Vai bater cruzado. Acabou a Solanda. Acabou a Solanda. Kerole brilha muito na final. O Brasil faz três. Caramba. Vamos ser campeão. Vamos ser campeão. Ó, boa bola. Levou e bateu cruzado. Olha. Tamires chegou forte demais por trás da jogadora. Foi expulsa. Foi expulsa. 90 minutos. É isso. Tamires fez uma grande Copa do Mundo também. E agora ela fez a falta ali para parar o ataque da Holanda. E ganhou vermelho. Está tudo bem, Tamires. Fez o teu papel. Olha a Kerole. Kerole. Está destruindo. Acabou. Acabou. Senhoras e senhores. Conquistamos esse título inédito. Está aí. Brasil. Campeã do Mundo. São as melhores. Terminou a Copa do Mundo FIFA. A festa é grande e mais do que merecida. Por tudo que elas fizeram nessa Copa do Mundo, é para varar a madrugada comemorando. Uma festa de arrebentar mais do que merecida. Elas são campeãs da Copa do Mundo para varar a madrugada. É a hora que passa um filme na cabeça de toda atleta. Os obstáculos, a superação, os sacrifícios que uma competição desse tamanho exige. E elas chegaram a arrugar. Uma festa para lá de merecida. Muita vibração. Então está aqui a nossa caminhada até o título. Mano, o jogo do Canadá foi o mais embaçado. Não teve jeito. O resto, o Brasil mandou bem. E no início também, até a gente se ajeitar ali com as táticas e tal, foi complicadinho. Devinha é simplesmente artilheira da Copa com 9 gols e na assistência a Morgan. E a Bia ficou com 5. Luan e Devinha ali, logo atrás delas. Saiu a seleção da Copa do Mundo. Miedema da Holanda. Morgan. A Kellen do Brasil. A Devinha entrou também. Pô, não entrou a Geise? Sacanagem. Stunway da Inglaterra. Ramp, Bronze, Bright, Greenwood, Tamires do Brasil. A Irps da Inglaterra. E então essa é a seleção aí do campeonato. Várias jogadoras da Inglaterra e do Brasil. Mas acho que parecia mais da Inglaterra aqui. A goleira do torneio foi a goleira da Inglaterra, Mary Irps. E a Putelas foi eleita a melhor do mundo, hein? Caramba, hein? Passaram a mão na Devinha. Passaram a mão nesse título da Devinha aí. Ela merecia. Enfim, rapaziada. Vai ter a Copa do Mundo aí na Vida Real também. Espero que o Brasil vá bem sempre torcendo o Brasil. Espero que o Brasil consiga conquistar o título. Eu vou acompanhar. E tô pensando em fazer mais alguns conteúdos. Inclusive, eu acho que a gente vai ter novidades aí no Ultimate Team. Com cartinhas das jogadoras. E vai ser incrível. Tamo junto. E até mais.